Eu tenho uma mensagem aqui pro Cidadão, que eu tô tentando buscar a informação. Você falou o que com ela? Seja homem, repete. Aparentemente, o Cidadão... Só um segundo, Guedes, nem pro rádio, só um segundo, só um segundo. Fala de novo, o que você falou com ela? Que era banana, mas eu já comi a banana, beleza? Não, não foi isso que você falou, seja homem. Seja homem, assuma, fala. Muito lindo, Jaja, tô na sua família. Bru, obrigado pelos beats. Jaja, obrigado por receber de cinco meses, mano. Fala. É verdade, pô. O que que você falou? Deixa ele deixar ele... Não, não, Guero, não faz isso não. Eu tô querendo outra coisa, Guero, eu tô querendo outro já. Isso aqui eu já perdi a paciência. Repete o que você falou com ela. Que era uma banana. Ô, Moro, repete as palavras que ele falou com a senhora, por gentileza. Eu falei, eu perguntei o que tinha na caixa, ele falou que eu ia só abrir essa caixa, tem uma banana aí pra eu comer. Boa pra eu comer. Ah é? Pera aí. Ô, Moro. Sim, senhor. Seguinte. Cidadão. Oi, doutor. Cidadão, tô tirando a algema do senhor. Pode entrar no carro do senhor e vai embora, vai. Vai embora. Boa. Tá armado, viu? Tá armado. Reagiu, viu? Reagiu. Reagiu. Ele tava armado aqui e reagiu, Guero. Ele reagiu. Ô tio. Ele reagiu. Ele reagiu. Ele reagiu. Ele reagiu. Pode recolher tudo que ele tem ali, Guero. Recolhe lá. É o Guero que faz o recolhimento. Fala com o Regina, tudo bom? Tudo bom. Guero aí, que reagiu. Excelente Guero. Guero, é o seguinte. Guero, a senhora pode recolher. Parece que encontramos aqui alguma rota de algo ilícito, tá? Eles estão... Brasil. Brasil. Estava armado, reagiu. Toma. Ô toma. Segurando. Vai segurando, meu parceiro. Vai segurando. Vai segurando.